Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Como você possivelmente já sabe, na última segunda ocorreu um grande incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O incêndio basicamente destruiu o teto e o pináculo da estrutura, que é um dos locais mais visitados de toda a Europa. Ele também é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, como sendo um grande ícone de Paris e também um grande ícone até religioso, tanto por filmes como por in-games. Afinal, quem nunca ouviu falar do Corcunda de Notre-Dame, não é mesmo? A questão é que este incêndio devastou a Catedral por completo. Já está tendo mobilização de diversas campanhas de doação para reconstruir Notre-Dame. Só que eu acho que o mais interessante, com certeza, é a questão de videogames com esse incêndio. Porque, infelizmente, rolou essa tragédia em Notre-Dame, mas olha só que interessante. Entre todas as notícias polêmicas falando que videogames são coisas negativas e violentas e fazem mal para a saúde, vai ser um videogame, vai ser Assassin's Creed Unity, que será um dos maiores responsáveis por reconstruir por completo Notre-Dame. Tanto em questão de 3D, quanto em questão de dinheiro. Olha só, né, como o mundo dá voltas. Que irônico. O mundo dá voltas, né, galera? Então, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e hoje eu e o White nós vamos explicar, tim-tim por tim-tim, olha só, o karma, né, de como os videogames podem sim ajudar em todos os aspectos da nossa vida. Eu só gostaria de agradecer antes de começar o vídeo a todas as pessoas que estão participando da nossa campanha de doação para o Playstation 4 da Central. Você pode participar clicando no link na descrição, a gente já bateu mais de 40% da nossa meta e estamos chegando na reta final. Então muito obrigado àqueles que estão nos ajudando com essa campanha para a gente poder pegar um PS4 e cobrir exclusivos de Playstation, beleza? Muito obrigado mesmo. Mas enfim, White, olha só que interessante, né, velho? Um monte de treta recente falando mal de game, querendo proibir aqui no Brasil, e é um videogame que vai ser o maior responsável por trazer um grande monumento histórico da humanidade de volta à vida. O Mundo da Voltas, né, cara? Pois é, cara, eu acho que só quem for antigo mesmo vai lembrar essa referência, mas CPM 22, O Mundo da Voltas. Eu vou até deixar um trechinho da música aqui. Tá? Então assim, irônico, né, vocês falam aí que videogame é uma porcaria, que só influencia tragédias e mortes, mas aí, né, quem que vai salvar a catedral? Vai ser o videogame. Sabe aonde tinha que ter pegado fogo, cara? Lá em Brasília, não na Notre Dame. Mas enfim, isso aqui fica pra outro vídeo rage, tá? Mas assim, acho que a gente tem que aplaudir a Ubisoft, né, pra começar, porque ela tem ali nas mãos um grande potencial de ajudar e ela quer ajudar, né, Léo? Então, acho que isso é o mais importante, a gente tem que aplaudir a Ubisoft, ela tá mandando muito bem fazendo isso, e a gente vai explicar aqui as formas de como ela vai ajudar a fazer isso. Exato, porque o que acontece? Rolou esse incêndio, agora já fazem vários dias, eles ainda não sabem o que aconteceu, a causa do incêndio, aparentemente, investigações estão levando a crer que seria negligência devido ao trabalho de restauração da catedral, mas ainda não tem conclusão do porquê aconteceu. A gente só sabe o que aconteceu, né? E ele devastou a catedral por completo, né? Então, quando a gente tem um prédio tão histórico, sabe, tão... um patrimônio da humanidade, como o Notre Dame, sendo destruído por um incêndio, como que a gente vai fazer pra trazer essa catedral de volta à vida? Eis que a Ubisoft possui, né, como você deve saber, a franquia Assassin's Creed, e em 2014 a gente teve o Assassin's Creed Unity, que se passava justamente em Paris. Então, pra fazer o Unity, eles recriaram a Paris da época da Revolução Francesa, e, dentre essa recriação de Paris, eles fizeram uma cópia perfeita de Notre Dame, com o uso de lasers e scans pra pegar objetos 3D, e, cara, diversos artistas passaram cerca de dois ou mais anos trabalhando apenas no 3D de Notre Dame. Pensa, o trabalho que foi só pra recriar a catedral, cara. Então, tipo, realmente teve muito sangue e suor colocados no Assassin's Creed Unity pra trazer Notre Dame de volta à vida naquele jogo. Tanto é que, tipo, entrar em Notre Dame é uma das coisas mais maravilhosas em Assassin's Creed Unity. É uma recriação realmente perfeita, os caras fizeram um trabalho show. E essa recriação ficou tão perfeita, essa réplica ficou tão bem feita, né, ficou, tipo, tão show, que as autoridades, né, o governo francês já tá falando sobre utilizar o Assassin's Creed Unity como uma ferramenta pra poder recriar Notre Dame. As partes que foram perdidas de Notre Dame por causa do incidente serão recriadas, baseadas no 3D perfeito de Notre Dame que tá no Assassin's Creed Unity. É isso que eu ia comentar, né, tipo, a Ubisoft pode fornecer pra eles o 3D, né, e eles vêem, tipo, milimetricamente o que que eles podem fazer e como era pra poder arrumar, né. Exato. Isso é incrível, velho. Tipo, olha o nível que chegou os videogames, cara. Você já pensou que, por exemplo, pode acontecer qualquer outra tragédia aí em algum outro monumento e a gente ter nos videogames a recriação, sabe? Uhum. Tipo, isso é, mano, isso é sinistro, velho. Pode acontecer de empresas, cara, de jogos até serem contratadas pra ir em locais históricos e recriar um 3D perfeito pra caso aconteça alguma coisa. Você já pensou nisso? Sim, porque afinal os desenvolvedores pesquisam muito, né, sobre esses locais pra poder fazer essas recriações, né. Foram, como eu falei, dois anos só pra fazer Notre Dame. Imagina o resto de Paris, sabe? Tudo baseado em pesquisas, mapas, estudo da época. Então, galera, escala real, escala real, velho, saca? São micro detalhes impressionantes que estão sendo colocados no videogame. E a gente trata isso apenas como o quê? Qualidade de jogo, né. Tipo, ah, um mapa bem feito, um 3D legal, gameplay. Só que quando a gente para pra analisar, velho, o trabalho desses designers, desse pessoal que trabalhou com o desenvolvimento de jogos, é um trabalho tão absurdo, com uma qualidade tão impressionante, que, cara, será utilizado, né, pra restauração, velho. É o que você falou, uai. Já pensou, tipo, sabe? A gente vai falando de pirâmides, esfinges, é... Sabe? Quantos locais a franquia Assassin's Creed já não passou e teve recriação 3D de diversos monumentos, saca? A gente pode falar recentemente até do The Division 2, cara. Tipo, a gente falou muito do game, questão de gameplay, de conteúdo, mas a gente poderia muito bem ficar vários minutos das nossas análises falando sobre a milimétrica cidade que eles fizeram em escala real, velho. Sim. Sabe? Washington tá em escala real, né, cara? É, exatamente. Eles foram lá e fizeram realmente scans de objetos 3D em Washington. O Monumento Lincoln tá basicamente idêntico, o Capitólio, a Casa Branca. Então, sabe, em uma ocasião que, por exemplo, a Casa Branca pega fogo, eles poderiam utilizar também o The Division, saca? Pra poder refazer, né, reconstruir a Casa Branca. Então eu acho incrível o trabalho da Ubisoft, eles estão de parabéns, mas é realmente uma, eu acho que é uma situação única, velho, em que os videogames estarão sendo utilizados pra, né, não só recriar, mas pra reconstruir coisas que perdemos na nossa história, né? E, cara, como você falou, a Ubisoft tá tão de parabéns pelo trabalho dela que ela fez uma campanha super legal, tá? Que ela está atualmente, vale como aviso, ela está liberando o Assassin's Creed Unity totalmente de graça, pra todo mundo, tá? É só você logar na sua conta da Uplay no PC e resgatar. Você pode jogar o Unity agora de graça por uma semana, vai ficar na sua conta pra sempre. Justamente com, olha só que legal, O discurso da Ubisoft foi que eles querem que todo mundo tenha a chance de experienciar Notre Dame como ela é. Entende? Eles querem dar o devido valor a esse patrimônio histórico. Então eles estão distribuindo o Unity pra que todo mundo tenha um pouco da experiência, né? Pra gente não perder nada por causa dessa tragédia. Então é simplesmente, sabe, incrível o trabalho da Ubisoft. É uma homenagem, né, bonita. É realmente uma campanha muito bonita da Ubisoft. E não só isso. Não é só uma questão de doar o jogo. A Ubisoft anunciou que eles vão estar doando 2 milhões de reais pra ajudar na reconstrução de Notre Dame. Então, sério, a Ubisoft tá de parabéns mesmo. Eu acho que a gente faz muito vídeo tacando pau em empresa. Sabe, sempre que tem alguma merdinha a gente traz aqui na Central e vocês sempre estão de olho nisso. Mas, a gente tem, né, hoje a gente tem notícia boa, cara. E eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso. Que é o fato que a Ubisoft tá ajudando demais na reconstrução de Notre Dame. Então, é um patrimônio histórico mundial. E, pra você ver, né, como os videogames estão impactando, cara. Vai ajudar a reconstruir. Estão fazendo doações milionárias. É... Acho que chega até a ser cômico, né. Estão querendo criminalizar videogames. Estão querendo vilanizar videogames. E, em contrapartida, a gente tá ajudando, né, a reconstruir patrimônios históricos, cara. É uma inversão de valores absurda, né, White? É, eu acho que a galera tinha que aplaudir os videogames. Uhum. Porque os videogames ajudam. Como a gente fez um vídeo hoje que eu recomendo você assistir sobre depressão. Não é um tema de videogame em si. Mas a gente fala como os videogames ajudam as pessoas a sair desses problemas. A gente também pode citar que videogames ajudam pessoas deficientes. Porque a Microsoft teve uma iniciativa muito boa em criar um controle especial para pessoas que têm deficiências físicas conseguirem jogar de qualquer jeito. não importa o que você faça, sabe? Uhum. Então, isso é incrível. Então, os videogames, cara, tem uma função social, já, hoje em dia, muito importante, cara. Olha o nível que chegamos, cara. A Catedral vai ser ajudada por Assassin's Creed Unit. Um jogo que é um assassino que mata várias pessoas a sangue frio. Olha só que incrível, né. Então, ao invés de você agradecer, você faz o quê? Você reclama que o jogo é violento, sabe? Então, eu tô muito feliz que essa notícia veio como um tapa na cara, tá ligado? De muita gente, velho. Acho que é realmente importante que vocês compartilhem essa notícia com todo mundo que fala, sabe? Merda de videogame. Que fala que, tipo, ah, é coisa negativa e influencia. Olha o que tá influenciando. A gente tá salvando patrimônios, cara. Estamos salvando patrimônios históricos, sabe? Que teriam sido perdidos se não fosse pela existência de videogames. É um caso bem específico? É. É bem esporádico? É. Mas, sabe? Acho que já era pra ter se dado o devido valor, saca? E, novamente, meus parabéns pra Ubisoft. A empresa tá, tipo, sabe? Simplesmente incrível nos últimos anos. Eu acho que, em questão de problemas com jogos, Ubisoft tem umas das que têm tido menos problemas, saca? Em questão de microtransação, respeito, qualidade de jogos. Então, Ubisoft realmente tem sido uma empresa que eu acho que amadureceu pra caralho nos últimos anos. Tem respeitado muito nossos consumidores e tem entregado games incríveis. Então... Concordo e esperamos você na E3, Ubisoft. Queremos vários jogos bons, inclusive o Watch Dogs 3. Obrigado. O Watch Dogs 3, thank you! Então, galera, eu realmente fico muito feliz, né, de passar esse aspecto da notícia. É triste, Notre Dame, o que aconteceu. Mas, a gente vê que, né, o mundo dos games tá aí e estamos, né, fazendo por onde. E a Ubisoft tá ajudando bastante. Então, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, né, sobre essas atitudes da Ubisoft que estão rolando com Notre Dame. E, é claro, de novo, não se esqueça de ir lá e garantir a sua cópia do Assassin's Creed Unity. Tá de graça na Uplay. É uma semana que vai ficar. Você pode pegar e vai linkar na sua conta pra sempre. É só logar na Uplay e garantir o seu Unity pra você, né, como eles falaram, ter a experiência de conhecer Notre Dame de verdade. Muito, muito bonita a campanha da Ubisoft mesmo. Então, galera, quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Não se esqueçam de compartilhar essa notícia. Pras pessoas ficarem cientes do que tá acontecendo no mundo gamer. Não se esqueça também de se inscrever, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. E muito obrigado àqueles que estão nos ajudando na nossa campanha de doação do PS4, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!